Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, também põe uma pergunta. Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Margarida Mano, traz aqui um tema importante ao debate de hoje, o ensino superior, que se quer democrático e que se quer ao mesmo tempo com qualidade. E se é verdade que devemos fazer um debate aprofundado sobre mecanismos de ação social, financiamento do ensino superior, mecanismos de inclusão de quem vem do ensino secundário ou até vem de fora do país para o ensino superior, devemos também olhar para a orgânica do ensino superior. E quando eu digo para a orgânica do ensino superior, não lhe falo diretamente já da revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, falo justamente de um tema que tem estado em discussão aqui também no Parlamento e em todas as instituições de ensino superior, que é os descongelamentos de carreira no ensino superior, mais concretamente as chamadas progressões remuneratórias dos docentes do ensino superior universitário e politécnico. Sabemos bem, em 2018 foi descongelada essa possibilidade, garantiu-se o direito à progressão de todos estes docentes, a verdade é que chegamos a março, ao final de março de 2019, ainda instituições que não fizeram sequer o seu processo de avaliação e há um conjunto de injustiças gritantes entre professores da mesma instituição de ensino superior. Sei bem e sabe a senhora deputada, aliás, que é para além de senhora deputada, teve responsabilidades na reitoria da Universidade de Coimbra, é professora do ensino superior e portanto conhece bem o sistema e o seu funcionamento e portanto conhece melhor do que muita gente que criar uma injustiça entre docentes e criar uma guerra entre direções de instituições e docentes com direito à progressão é a pior coisa que nós podemos fazer numa instituição que se quer democrática e que se quer saudável. Da nossa parte, já tivemos possibilidade de o dizer, temos total abertura para aprovar o projeto de resolução que o PSD deu entrada aqui no Parlamento sobre a questão das progressões remuneratórias, independentemente do PSD o ter agendado para este debate. E portanto, a pergunta é muito simples, senhora deputada, sabendo do seu historial de posicionamentos na Comissão, o historial de posicionamentos do seu grupo parlamentar na Comissão, como é que hoje vai votar o projeto de lei do Bloco de Esquerda para garantir de uma vez por todas o fim das injustiças na progressão destes docentes do ensino superior? Muito obrigado. Aplausos Aplausos